Como tocar a pecuária de começo estando muito longe do arrendo? Estabelecendo liderança, entendendo a importância de pessoas, não tem outra forma de você fazer isso aqui dar certo sem boas pessoas com você, você precisa de colaboradores e para isso você precisa contratar bem, eu sempre falo, as minhas contratações elas acontecem em cima de dois Vs que eu falo, os dois Vs das minhas contratações, visão e valores, precisa ter sinergia com o objetivo da fazenda e o segundo ponto é que você aprenda a passar essas funções e aí você precisa de conhecimento suficiente para entender a melhor estratégia e delegar isso da forma correta e você se concentra em gerenciar isso, em estabelecer processos para que isso aconteça mesmo na sua ausência, esquece aquele pensamento de que você tem que fazer tudo, está em cima da fazenda o tempo todo, isso é extremamente importante, mas não é o que determina o resultado, tem muita gente boa que pode te ajudar nessa missão, durante muito tempo eu fui extremamente centralizador, no meu início eu era 100% do operacional e quando eu comecei a contratar eu continuei com isso enraizado, eu gostava, eu queria estar lá, tem foto minha mexendo com o coxo, fazendo cerco, eu adorava isso, achava que era isso que ia me alavancar de fato, mas foi quando eu entendi que eu deveria direcionar minha atenção para o que realmente traria resultado e delegar algumas funções para outras pessoas me ajudarem, foi que eu realmente consegui destravar, que eu consegui levar a fazenda para um outro nível, então é muito importante que você aprenda, faça, se você está no início e não tem condição de contratar como eu não tinha, faça no início, mas entenda que se você quer crescer, você vai precisar de pessoas e precisa quebrar essa crença de que não, não tem funcionário bom, é o dono que tem que fazer tudo, quebra isso que você avança.